Estou me aproximando aqui da parte da tropa de choque para vocês terem uma ideia do efetivo que está sendo montado. Por enquanto tudo tranquilo, mas o clima já começa a ficar um pouco mais tenso. Estou me aproximando. Os coletivos que se utilizam da Tática Black Block estão aqui, de certa forma independente do ato dos metroviários, fechando o acesso à manifestação em uma das esquinas. Esse tipo de iniciativa ao mesmo tempo serve de defesa, contudo ele está sendo realizado independente da organização e da direção do ato. Organizado uma barricada, claramente. Obrigado. 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 Obrigado.